Boa noite, no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio joga contra a Chapecoense mirando a liderança do Brasileirão. Amistoso da seleção brasileira terá transmissão da TVE. Atlântico vence fora de casa e assume a liderança da Liga de Futsal em uma entrevista sobre os jogos universitários gaúchos. O Grêmio entra em campo daqui a pouquinho buscando ficar muito próximo do líder Corinthians. O adversário é a Chapecoense, sensação do campeonato que também quer vencer para assumir o primeiro lugar na tabela. Grêmio e Chapecoense se enfrentam logo mais pela quinta rodada do Brasileiro. O jogo, originalmente marcado para terça-feira, foi adiado por conta do mau tempo em Chapecó. Os dois clubes lutam pelas primeiras colocações. A Chape é o único time que pode ultrapassar o líder Corinthians, que venceu o Vasco ontem e se isolou na ponta do campeonato. O Grêmio, que vem embalado por uma série de vitórias caso mantenha o retrospecto positivo, termina a rodada como vice-líder. O tricolor viajou de ônibus até a cidade catarinense, pois o aeroporto não oferecia condições de pouso. Na última vez que os dois se enfrentaram em Chapecó, o placar foi de 3 a 3. O Grêmio entra em campo com sua força máxima, a exceção é Pedro Jeromel, que devido a uma gripe foi poupado e não viajou. A partida começa às 8 da noite, na Arena Condá. Confronto amistoso. Uma disputa eletrizante. Bons motivos para entrar em campo. Brasil e Argentina se enfrentam no preparatório para a Copa de 2018. Sexta, 6 e meia da manhã. Ao vivo, aqui na TVE. Uma parceria CBF e TV Brasil. É isso mesmo que você viu aí. Amanhã, bem cedinho, a TVE transmite o amistoso de Brasil e Argentina. Um duelo entre as duas das maiores seleções nacionais de todo o planeta. Tudo isso e mais os comentários do rei do futebol, Pelé, certamente teremos um jogão na Austrália. Mas com tanta rivalidade nossa com os irmãos, difícil acreditar que o jogo será amistoso. Mas a gente torce para isso. E é claro, para o Brasil. Está tudo pronto para a realização de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Brasil e Argentina se encontram do outro lado do mundo para se enfrentarem amistoso. O palco é o estádio Cricket Ground em Melbourne, na Austrália. O duelo colocará frente a frente o técnico estreante Jorge Sampaoli e o invicto Tite. Mesmo com o desfalque de vários jogadores, o Brasil terá um time forte em campo e pretende manter o rendimento de 100% com Tite no comando da seleção. Já os irmãos estreiam técnico e querem iniciar um novo tempo, já que nas eliminatórias estão num nada confortável quinto lugar. No último encontro, em novembro passado, o Mineirão viu o Brasil aplicar 3 a 0, sem muitas dificuldades. E agora a gente fala da Liga Gaúcha de Futsal. Na noite desta quarta, o Atlântico de Erechim venceu de goleada o América de Itapera e assumiu a liderança do torneio. O Atlântico de Erechim venceu por 5 a 1 o América de Itapejara na noite desta quarta-feira e assumiu a liderança da Liga Gaúcha de Futsal. O atual campeão da competição chegou a 12 pontos no estadual. Mesmo com o técnico Sérgio Lacerda poupando os jogadores devido a sequência de jogos da equipe do Galo, que está em três competições, os erechinenses partiram para cima da equipe da casa logo que a bola começou a rolar e mostrar uma boa compactação na defesa para furar a marcação. E foi desta forma que, em uma boa jogada individual, Nenê driblou toda a defesa e, depois de passar pelo goleiro Urbam, empurrou para as redes, abrindo o marcador. O segundo gol veio aos 16 minutos com o Keké, depois de uma grande assistência de Bruno Petri, que driblou dois defensores e tocou novamente para o capitão do time merestinense. Na segunda etapa, mais gols. Logo aos seis minutos, Douglas Beisso fez o terceiro do Atlântico e Bruno Petri, aos oito, fez o quarto. Aos 17 minutos, Beisso voltou a marcar, logo após receber uma nova assistência de Humberto. O gol de honra da equipe da casa foi marcada por Mariano, um minuto após, dando números finais à partida. O Atlântico volta às quadras no próximo sábado, quando enfrenta o Fortes Cataratas do Paraná pela Liga Nacional de Futsal. Uma pequena correção, a América é de tapejara e não de tapejara, como eu falei anteriormente. A primeira rodada do segundo turno começa amanhã. Veja como está a classificação até agora. O Atlântico assumiu a ponta da tabela, com 12 pontos e quatro vitórias em cinco jogos. A um ponto vem a AES, de Sobradinho, com 11 pontos e invicta no torneio. Em terceiro vem a Azif, de Ibirubá, e o Guarani, de Espumoso, com 10 pontos cada um. A Soeva e a CBF estão com nove e a Sase, de Seubac, tem sete. A Alaf está em oitavo, com seis pontos e duas vitórias, assim como a América de Itapera. O Bento Gonçalves Futsal está em décimo, com quatro pontos. A Abel, que tem apenas um ponto em cinco jogos. E na lanterna está o Flores da Cunha, que perdeu todos os seus jogos até agora. Agora vamos baixar a bola para um grande feito. Há 20 anos, um dos grandes palcos mundiais de tênis, Roland Garros, acompanhou com surpresa a primeira conquista no tênis masculino de um brasileiro em torneio de simples, ou melhor, em torneio de simples do Grand Slam. O feito rendeu a Gustavo Kirten uma grande homenagem da promotora do evento ontem em Paris. A Federação Francesa de Tênis publicou ainda um vídeo sobre a conquista. Guga tinha 20 anos quando derrotou o espanhol Sérgio Bruguera na final de Roland Garros de 1997. Dias antes, o catarinense desembarcava na França com a expectativa de jogar só uma partida. Nunca havia passado de dois jogos em competições de Grand Slam. Mais surpreendente ainda foi o placar por 3 a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. Aos gritos, Gustavo Kirten acabou vencendo outros dois torneios de Roland Garros, chegando ao topo do ranking do tênis masculino e ao Hall da Fama do Esporte. No próximo domingo, antes da grande final masculina de simples, Guga vai receber o anel de embaixador do Hall da Fama do Tênis. E pelo torneio Roland Garros, Rafael Nadal garantiu sua vaga para a semifinal. Quem ficou pelo caminho foi o atual campeão, o Djokovic, que apanhou o feio do austríaco Dominique Thien. Afinal, é neste domingo. E o tênis também pode ser uma ferramenta de inclusão social. Esse, ao menos, é o propósito de um programa educacional esportivo que há 16 anos vem transformando a vida de estudantes de comunidades carentes do Estado por meio desse esporte. O Fundação Tênis possui cinco núcleos em Porto Alegre e dois no interior do Estado, beneficiando cerca de 700 crianças e adolescentes. Para conhecer de perto esse trabalho, eu fui a uma dessas sedes do projeto, no Parque Esportivo da PUC, onde 96 alunos recebem esse atendimento. Todas as quartas e sextas-feiras, Victor, de 11 anos, se reúne com os colegas para jogar tênis. Ele mora no bairro Bom Jesus, bem pertinho da quadra, no Parque Esportivo da PUC. Quando eu pergunto sobre a aula, a resposta é uma só. Muito bom! Assim como o Victor, todas as crianças vêm de comunidades carentes do entorno. Através de uma parceria entre a rede municipal de ensino e a Fundação Tênis, eles entram no projeto. A idade mínima para participar é oito anos. Aqui o objetivo das aulas de tênis não é apenas esportivo, mas também um meio de exercer a cidadania e de preparar essas crianças para o mercado de trabalho. Essa que é a nossa grande ideia, o nosso grande objetivo, que a gente acorda todo dia, é ajudar esses alunos, quando eles entram com oito anos de idade, que eles consigam ter todo esse trabalho de valores e atitudes conosco, para lá na frente, quando tiverem em torno dos seus 16, poderem entrar no mercado de trabalho através dos cursos. É o caso de Ederson, de 19 anos. Ele foi aluno do projeto por 10 anos. Hoje é estudante de educação física na PUC e retornou para a Fundação Tênis como monitor. Isso fez com que o projeto e as pessoas que trabalharam me ensinando lá, foi como se eles tivessem sido o meu pilar para que eu decidisse o que eu queria para o meu futuro, tanto profissionalmente como pessoa, e tanto para o meu bem-estar. Até para lá, na época que o projeto acabou chegando lá no Chapéu do Sol, era uma época de muita criminalidade lá, e isso fez com que eu acabasse me tirando das ruas também e não acabasse passando por isso. No fim de cada aula, a turma faz uma roda de conversa para avaliar como foi o treino e qual o aprendizado do dia. Há dois anos no projeto, Roseli aprendeu muito. Eu comecei a usar mais, a respeitar mais os outros, usar mais a amizade. Parabéns aí à Fundação Tênis, que dá tantas oportunidades para as crianças. E até o dia 25 de junho acontece a 38ª edição dos Jogos Universitários Gaúchos, aberta no último final de semana. O evento é uma promoção da Federação Universitária Gaúcha de Esportes, que é presidida por João Queiroga, convidado de hoje aqui do Plano de Jogo. Tudo bem, João? Satisfação de receber aqui. Boa noite, Clarissa. Obrigado pelo convite. Nós demos início no último final de semana à 38ª edição dos Jogos Universitários Gaúchos. Esse ano, com a inserção de mais duas modalidades esportivas, o rugby e o futebol de campo, que passaram a fazer parte das disputas. Nós estamos com a participação de 26 instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande do Sul, representando 18 cidades, e temos aproximadamente 1.200 participantes inscritos. É bastante o número, né? Até porque é um evento tradicional, já está na 38ª edição. E esses Jogos, eles são classificatórios para o que acontece em nível nacional também, João? Exatamente. Os atletas que conquistam os primeiros lugares nas competições estaduais, eles adquirem o direito de representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros, que esse ano serão disputados novamente na cidade de Goiânia, no período de 13 a 27 de outubro. Nós teremos lá representantes das nossas instituições de ensino nas modalidades de atletismo, basquete, handball, futsal, judô, natação, voleibol, tênis de mesa, natação paralímpico e tênis paralímpico. Essas são as modalidades. Bastante variedade. E nesse final de semana, o que está programado para acontecer nos Jurgues, né? Jurgues. Esse final de semana, nós iniciaremos as modalidades coletivas. Nós temos previsto, dentro do Complexo Esportivo da Ubra Canoas, a realização das modalidades de handball masculino e feminino, basquete masculino e feminino e o futsal feminino. E no final de semana, 24 e 25 de junho, nós teremos o futebol de campo masculino, o futebol de salão masculino e vôleibol masculino e feminino, a ir encerrando essa fase estadual, que são os nossos Jogos Universitários Gaúcho. Certo. E quem quiser participar, acompanhar os Jogos, as entradas são gratuitas? O acesso é franqueado pela Ubra, que é a sede, né? Tem todo um processo de identificação, como é normal os acessos aos campos das universidades, mas nós estaremos usando as dependências do ginásio de esportes principal da Ubra, do prédio 40 e do prédio 55, nesse final de semana. Os Jogos iniciam sábado e domingo, às 8h30 da manhã e permanecem até às 19h30. Então, todo o pessoal que curte um esporte e aprecia, principalmente esse final de semana, handball, basquete e futsal, pode se dirigir lá para dar uma força e até para valorizar o esforço desses estudantes em participar desse evento. Parabéns pela iniciativa e sucesso no evento que encerra dia 25. Nós é que agradecemos a contribuição de vocês na divulgação do evento. Que isso. A gente fica por aqui, vem agora o programa Panorama. Até amanhã, às 7h da noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho